E aí, maluco, tem umas coisas que não dá, viu, Diogo? Acabei de sair do dentista, né, mano? O cara começa a trocar mó ideia, doido, comigo, e eu ali, ó... Com a boca escancarada ali naquela posição, o cara metendo uns ferros de segurar, tá ligado, mano? E o cara não para de trocar ideia, mano, o cara quer saber tudo da nossa vida. Só que se o cara, pelo menos, fizesse perguntas onde eu dava pra responder sim ou não, tá ligado? Com o dedo, não, mano. O cara perguntando, e aí, o que você fez hoje? Eu assim, ó, dando um laser no olho do tio com a minha própria visão laser que eu queria, mano. Mas não, ele ficava lá conversando. Tá cara carente, mano. Acho que o cara é sástico, é isso. O cara quer ver os clientes dele tudo querendo falar e não conseguindo, mano. Só, com certeza, mano. Eu só não abandono ele porque, né, ele é responsável por meus dentes estar lindos.